Povos ficam ricos conforme a produtividade geral dos fatores. A relação não é tão direta no tempo imediato, mas em longo prazo é uma certeza. Quanto maior a produtividade geral dos fatores, no interior de um Estado soberano, mais rico é seu povo. Mão de obra e capital, físico, financeiro ou intangível, contribuem para a riqueza nacional. A produtividade geral dos fatores responde a tais itens, acrescentada a eficiência na utilização deles. A produtividade tem na qualificação da mão de obra a gente de primeira grandeza. Se um povo recebe ensino qualificado, mais de meio caminho terá sido andado na direção da riqueza. Nessa qualificação entra principalmente o ensino básico, completado pelo superior e pela busca espontânea dos nacionais pelo conhecimento, em especial pela literatura. Como um país investe em educação, é mais relevante do que quanto investe. Infraestrutura é outro fator crítico. Energia, transportes, armazenagem, comunicações. Oferta insuficiente de infraestrutura afeta negativamente e diretamente a produtividade, além de representar barreira intransponível ao crescimento do produto interno bruto, PIB. Um ambiente regulatório saudável exige dos empreendedores o estritamente necessário ao controle externo da atividade econômica para fins tributários, de responsabilidades elementares e de prevenção a fraudes. Quando exige menos, favorece o mau competidor. Quando exige mais, sufoca a economia. Quando estabelece monopólios e oligopólios, pior, garante a ineficiência do setor protegido pela reserva de mercado. É a opção preferencial pela miséria nacional. O lubrificante indispensável do sistema produtivo de um país é a confiança. Sem confiança, o cenário é de restrições ao crédito e desestímulo ao investimento. Confiança é um atributo da cultura de um país. Depende, em essência, dos valores individuais e coletivos cultivados. Também depende de os agentes políticos definirem arcabouço legal estável e claro para a relação entre Estado e agentes econômicos e ausentes de direito privado entre si. Estabilidade política e instituições sólidas promovem o desenvolvimento, afetando positivamente a produtividade. Uma dessas instituições, o judiciário, tende a ser célebre, livre de corrupção e manter coerência em suas decisões. Se tribunais e juízes gostam de inventar moda e o Supremo se dá com frequência a mudar de ideia sobre temas econômicos, cria-se mais um fator de insegurança jurídica. Veneno que extermina as chances de um país prosperar para além de certo patamar. Outra função do judiciário é garantir o direito à propriedade e a punição exemplar de quem comete crimes ou desrespeita contratos. Sem isso, são raros os exemplos históricos de povos determinados a retirar os entraves à produtividade geral dos fatores e a promover o que a incrementa, dá trabalho, afeta privilégios e contraria a universal tendência à acomodação. Fácil não é, mas sem esse esforço decidido e ciente de que os resultados podem demorar, sofre-se as dores da insuficiência de recursos para que todos, ou pelo menos a maior parte, usufruam de um bom padrão de vida.